Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula de hoje, sobre a base, nós vamos falar sobre o nosso terceiro e último item do COD, Controle de Organização e Disciplina, nós vamos falar sobre a disciplina financeira. Como ter disciplina e ficar muito mais próximo de atingir seus objetivos? Antes de mais nada, é muito importante ter a disciplina dentro da gestão financeira, porque através da disciplina, que você vai ter a constância de todos os dias parar para poder pegar os dados e inserir dentro do sistema. Então, para isso, você precisa ter disciplina. E muitas vezes, o empresário, o empreendedor, o gestor do pequeno negócio, que não tem funcionários para fazer tal função, que é a grande maioria dos pequenos negócios, ele acaba negligenciando essa função, porque ele fica muito mais focado em vender, em produzir, em criar, e meio que negligencia, deixa de lado essa questão das finanças. Mas é importante ter essa disciplina de todos os dias inserir os dados no sistema, ter essa constância, porque é através dessa disciplina, essa constância que você vai ter a organização, com a organização você vai ter controle. Ou seja, uma coisa puxa a outra. E com o controle você tem o seu fluxo de caixa, tem o seu demonstrativo de resultado, ou seja, você tem as duas maiores ferramentas financeiras que uma pequena empresa pode ter. E com essas ferramentas você pode tomar decisões acertadas, ou seja, você pode ver o seu ciclo financeiro, você pode ver o seu estoque, você pode ver os seus custos, tudo que é inerente ao seu pequeno negócio, você pode ver usando essas ferramentas, porque para isso você precisa ter controle, organização e disciplina. Então para ter disciplina é preciso que você entenda que ela não é uma habilidade e que você pode adquiri-la. Então se todos os dias você troca uma ideia com o seu cérebro e informa para ele que não, eu hoje vou fazer isso e pronto, não importa. Isso é importante? Sim. Então a gente tem que ter esse hábito e esse hábito a gente tem que adquirir. Não tem para onde a gente correr. Então a disciplina é muito aliada à força de vontade. Então se a gente tem essa força de vontade de colocar na prática, a gente consegue sim obter resultados.